é muito com medo salve salve rapaziada mais um vídeo pesador aqui do canal mais um vídeo dos irmãos hoje como vocês podem ver mostrei pra eles estamos num lugar diferente uma casa diferente por que a gente está aqui hoje fala pra ele porque hoje a marcelinha aqui ó vai conhecer o nosso irmãozinho pela primeira vez nunca doente não só por vídeo mas sem ficar com muita vergonha ela chegar e desenrolar no barato do baracubá sem fazer essa carinha assim essa jogadinha de lado pode chegar a conversar com que eles são a turmesa são vídeos são da hora são legal e é isso certo deixa muito like não só e deixa muito like meta de 100 mil likes também se inscreve no canal uma 7 milhões e uma 7 milhões uma 8 milhões até perdi a conta e o felipinho aqui só para atrapalhar é obrigado não tem graça minha irmã minha toda segurança é verdade segurança vai para que lado posso bater aqui na portona aqui o bagulho é espírito natalino pra você na porta lá vai 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 lá que vai lá de casa fala o de casa aonde casa aonde que a força tá fugindo de vergonhada beleza eles estavam na praia não tudo que Essa aqui é a Marcelinha. Espera, devagar, irmão. Não é bom que você segura. Não, não, não. Você quer cumprimentar uma menina como? Vai maluinho aí, Paulo. Essa é a Marcelinha. Cara, você tá grandinho já, hein? Ele tá alto, mano. Ô, Felipinho, vem aqui. Olha aí, galera, uma escadinha. Primeiro a pequenininha, depois o médio. E o mais bobo aqui. Ô, o Felipinho tá quase no tamanho, mano. Nossa, o Felipinho não tá mais pequenininho, não. Não tá mais novo. Mostra o muque, mostra o muque. Nossa, agora o seu, Vinicius. Abre as costas. Isso, abre as costas. Isso, mulher. Essa aqui é a Marcelinha, vocês acho que nunca conheceram ela. Ela é meio tímida, mas está aqui pra conhecer vocês hoje. E eu queria que vocês mostrassem um pouco da casa de vocês, o que vocês estavam fazendo pra ela, pode ser? Pode ser, pode ser. Então vocês primeiro, que eu não sou dono da casa. Primeiro as damas. Ai, obrigado. Primeiro as damas, vai lá. Primeiro as damas, vai lá. Papetinho, pequenininho. Não, papete daí pra você manter. Marcelinha, você gosta da época de Natal ou não? Já pediu o seu presente pro Papai Noel? Ainda não? Tem que escrever uma cartinha e deixar debaixo do ano seu. Tá bom, ela é novinha, mas também não exagera. Suera, passa suas cartinhas. Suera, passa suas cartinhas. Eu já vou fazer minha cartinha. Você já fez a sua? Não, não sei. Fazer a cartinha, mano. Eu vou fazer a minha e vou pedir uma coisa. Meu papai Noel aqui, meu papai Noel. É bicha. Gente, como podemos ver, já tem uma árvore de Natal. Maior que a Marcelinha, maior que você também. A minha é melhor que a sua. Não, a minha é melhor que você. Tem uma árvore maior que eu. Essa aqui tá dando um tamanho, né? Essa aqui é humilde. Não, o tamanho é maior. Acho que a estrela tá mais alta ainda. É a árvore de grande dor. Galera, desculpe o barulho de chuva, porque aqui tá chovendo muito. Tá, vai. Apresenta pra nossa casa aí. Minha casa. Vai. Lá é a piscina? Não. Lá é a minha banheira. Você tá vendo a piscina e ali é a banheira. Tem que passar. Aqui é a minha banheira que eu tô botando. Entra lá pra gente ver aí. Piscina maneira, hein? Vamos pra lá que também a chuva não vai dar pra ficar nada. Siga os bons. Aqui, como vocês podem ver, conseguimos ter um áudio mais... Qualificado, um áudio mais claro e lindo. Fala aí pra gente. Esse local, o que que é isso? Isso aqui é a minha casinha aqui, mas... Claro, pode continuar. Pode continuar, deixa eu contar meu discurso aqui. Cria a sala, tá ligado? Ó, sala, sofá ali, sabe? Sofá, bebê, bebê, bebê. Apresenta. Ô Felipe, me explica isso aqui, Zé, que eu achei ali, mano. Isso aqui é a minha academia, parte. É dois alternos. Faz aí, faz aí. 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 Vai Marcelinha! 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 Mostra que você é mais forte que o Virão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, com força. Olha só, ó. Vai, postura. Não vai? Vai, você tenta fazer assim, ó. Ai, conseguiu. Duas. Boa! Duas vezes, vai. Mas aí ela vai ficar dolorida. Mais um agora, mais um. Mais um hoje. Não, mais um que você tá conseguindo. Ai, ai. Nossa, Zé, dá pra ver que a Marcelinha é forte, né? Ela fez três ali brincando. O Virão aí já tá no terceiro e ela vai tá mais. Três. Quatro. Tem que mostrar as fontinhas na minha fila. Você pira com isso aqui? Não. Não. Você pira com isso aqui? Não. Não tá dando certo, cara. É. Vai fazer. Tem que mudar o dinheiro. Bom, vamos subir então? Vamos. Tu tá apresentando, os caras não apresentam? Vou apresentar, vai. Vai, você. Vai, Felipe, que você vai lá. É o melhor mesmo, mas... Imagina. Só não cai, Zé. Esse é um quarto de quem? Não. Uma pergunta. Fala a verdade. É vocês que arrumam o quarto de vocês. Olha que coisa linda. Lindo, né? Eu duvido. Duvido. Comentem aí embaixo. Se vocês acham que é eles que arrumam assim. Não, eu não. E você, Bruno? Eu arrumo. Só a minha cama. A minha cama. A escrivaninha. A escrivaninha, como vocês não podem ver. Quer dizer, podem ver. Não tá muito bem organizada, né? É, mas eu organizo muita coisa. Que é o Felipe nunca organizou uma arquitetura, ok? Não tô entendendo nada o que ele tá falando. Não entendo o que ele tá falando. Alguém, põe o tradutor, por favor. Então, galera, agora a gente vai lá pro sótão, né? O único lugar que a gente gosta muito de brincar. Quanto a minha cama é na minha e no meu discurso. Olha, minha senhora. Não vamos, então? Vamos lá pro lá. Vamos conhecer o meu sótão. Vamos pegar o meu sótão aqui, ó. Cês tão assustando a Marcelinha, tá vendo? Calma, Marcelinha. Eles são retardados mesmo, tá? Mas eles são assim mesmo. Tá estragando minha reputação. Tem mais rodar? Não, não. Eu não sabia. Deixa eu ver se eu volto aqui. Vai, 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 vai. Eu gosto de brincar. O que que a gente quer brincar? De nada. Olha a cabeça. Olha a cabeça aqui, ó. O que que você traz essa alvinha, Vi? Nossa, tem um fliperama aqui, mano. Vamos jogar, então, fliperama. O que você pensa, Zé? O que você pensa? O que você pensa? O que você pensa? Ele já vai quebrar a balança. É só, né? O que que é? Vamos, foi, Lidinha. Mas eles caem da pista se acelerar muito? Sim. Não sei se você vem. Olha, você vai jogar? Olha, vem. Olha, vem, cara. Êêêêê. Anda, anda. Vai, corrida, corrida, corrida. Um tem que ir primeiro. Vai, quem que vai primeiro? Eu? Vai, eu e meu irmão depois. Não, não. Quem tá aqui, Lossu? Quem é o azul? Eu. Vai. Calma, calma, gente. Você é animal. Para, vai. Para aqui, para aqui, ó. Para aqui. Você tem que parar aqui, senão os outros vão começar. Para, para aqui. Calma. Ah, você tá. Você dá uma largada, Lidinha. Não, não, não. Você dá uma largada, Lidinha. Eu quero o seu vermelho. Ah, eu quero o seu vermelho. Ah, eu quero o seu vermelho. Ah, eu quero o seu vermelho. Olha lá. Vai ficar verde, Zé. Cadê o verde? Não vai ficar verde, não. Ah, eu não. Tô ganhando. Cinco voltas. Tem cinco voltas, vai. Vocês são muito burros. Vocês têm que... Sai da frente, Bruno, não. Não. Toma a volta mais. Três. Três. Três gols. Tá aleapando, tá aleapando. Não. Parou. Parou o carrinho. Vamos. Eu sou qual? Pô, você me colocou no lado. É errado, Felipe. Mas ó, Lidinha. É um erro. É um erro. Fiz um erro. Ó, aqui ó. Não. Cinco ganhei. 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 Eu contra o Felipe. Ganhei. Ganhei. Eu contra o Vinicius. Eu ganhei. Errado, parça. Não, deixa eu ir com ele. Não, não. Eu vou com ele. Não, eu quero ser o outro. Eu quero ser o outro. Vai. Três. Caranguejo na pista. Caranguejo na pista. Caranguejo na pista. Coloca eu aí. Eu tô vendo assim na pista. Moça, eu voltei. Não tô gostando desse jogo, né? Agora é eu, Felipe. Galera, a gente tá fazendo um negócio bem legal, galera. Tome. Não. Vamos. Um. Dois. Dois. Calma. O primeiro desafio é esse aqui, ó. Eu sou um Luciano. Você? Eu sou um Luciano. Felipinho, chega de brincar, mano. Vai tomar o meu brinquedo. Ai. Primeiro desafio. Ah, pode. Só rola, só rola. Só rola. Pode? Primeiras damas. Não. Faz isso. Vai. Eu vou estourar essa bola. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vai. A bola vai estourar a bola. Vai. E não sei se você consegue, hein, parça. Vídeo das damas. Ó, 06. Ó, 06. Ó, 06. Calma, 06. Calma aí. 1, 2, 3 e... Já chamou o Felipinho? Temos uma engraçadinha aqui, né? É. Temos engraçadinha aqui. Vai. Vai, deixa ele agora. Vai. Vai logo. Vai, Zé. Vai, vai. Vai vir com força. Não. Vai vir com força. Põe o pé no chão. 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 Você, vem. Primeira damas. Vai, Marcelinha. Não, eu não sei também. Vai, Marcelinha. Só uma vez. Só tenta a bola no chão. Aqui, ó. Não, agora eu consigo. Vai. Só bola no para quieto. Vai, vai, vai. Já vai de primeira, já. Não, eu estou no chão. Posso tentar? Tem que eu passar o replay, gente? Melhor. Melhor ser o lugar. Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Me derrubaram aqui, ó. Me derrubaram aqui, ó. Me derrubaram aqui, ó. Pode tentar? Vai, vai. Vai, vai então, vai. Vai chorar. A bolinha vai na bolona. Marcelinha, você é a juíza. Só que você não quer participar. É, não pode fazer nada. Vai, juiz. A Marcelinha é a juíza. Vai, vai. Vai que depois tem que passar outro outro outro. É outro estilo. É. Ups. Não fui eu, você foi ele. Para. Vai, rapaziada. Eu? Oxi. Nossa. Que merda. Zero. Que isso, Zé? Para com isso. Pô, alguém vai conseguir, mano. Eu vou de novo. Ó, ó. Prestem atenção. Prestem atenção. Agora o pai aqui vai representar o Brasil. E coloque a em um só Para Felipe, eu confio você moleque Vai, vai, para a minha bola O segredo é dar bondade na bola e jogar a perna pra cima Calma aí, calma aí Pega a bola aqui pra mim Vou segurar a bola Não, calma aí de novo Deu medo, deu medo Aqui Vê de novo, de novo Deu meu Você encerrou a bola Não no chão direto Não, eu Vamos lá Agora entendi, Bruno O pé, vou fazer isso aqui na hora que você cai É isso Vai, vai, vai Vai, vai Vamos, moleque Meu Deus Vamos, moleque Vai, sem medo Sem medo Vai, vai Sai, eu sorte Não, sorte Vai, desculpa Deixa eu ir agora Outro, outro, outro Faz outro Não, outro Ah, não Meu, meu Meu, meu Não, eu vou inventar um já Um já Um já Ó É, não conseguia não Desiste, eu saia muito pouco Vai, vai Vai, vai Vou cair de boca Segura Segura Esse é o furo Ó Ó Ó Fica com força Quem cai, eu vou usar a barriga foi aqui em cima Vai lá, cara É que vocês estão indo com medo, mano Vocês estão indo com medo Não, mãe Segura 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 Vai, sem casa Levanta-me Vambora, Zé Machicou, Zé Machicou de verdade, Zé Machicou de verdade, Zé Não façam isso em casa Ah, entendeu? Não façam Vai embora, Zé Desistiu? Como você aí? Chega dos desafios, Zé Melhor a gente parar por aqui, né, gente? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Marcelinha A Marcelinha O que você achou Marcelinha? 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 Foi legal? Pelo menos ela veio pra dar risada, né? Então façou em branco A intenção era essa, mas não tanto Vai, Felipão Dá soco aqui, Felipão Vai Eu, eu, então Sete Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal 1 a 8 milhões Muito obrigado pela presença Muito obrigado pela presença MOOOOOO Felipe Felipe Eu sou brinquedo Eu não sou brinquedo Eu 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 sou brinquedo Família, é isso Já deu muita merda Vamos finalizar por aqui Deixa o like, se inscreve no canal E é isso aí Bora, Fica Boa Tamo junto É nóis